Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, dessa vez eu vou trazer um tutorial pra vocês de como pegar o emote com o RIR, que pra quem não sabe antes só podia ser adquirido em uma missão do Dorfus Arena que já não existe mais. Pra pegar esse emote com vocês devem vir em 10-12 em Hastrubi falar com o NPC Mastu e Senil, ouvir a história dele, ele fala alguma coisa sobre procurar o Bernabé, que é o porquinho da Índia, e você então deve oferecer sua ajuda para encontrá-lo o Bernabé. Quando você oferece sua ajuda você vai receber uma missão, o Bernabé no espaço, e você deve descobrir o mapa das torres dos Vigilantes. Eu não vou ficar andando, já vou cortar o vídeo e vou chegar no mapa da torre o mais rápido possível, como um bom Shellor. E é isso, já cheguei, como num passe de mágica, tenho que falar agora com o Sargento Zautson, e perguntar o que aconteceu com o Mastu e Senil, que é o amigo do Bernabé. Então a missão é atualizada e você deve falar com o NPC Major Kill, que pra quem não sabe fica no último andar da torre dos Vigilantes. E pra quem não sabe chegar no último andar eu vou mostrar como faz, onde vocês devem clicar. Enquanto eu chego no último andar, dá só uma ligada em como que tá a minha árvore de Natal aqui em casa. Lá eu coloquei a Mascara do Conde e o meu Mial pra enfeitar a minha árvore. Chegando no último andar, vocês vão falar aí com o Major. Dá um lag desgraçado andar nessa torre dos Vigilantes, diga-se de passagem. Mas aí, chegando no último andar, finalmente você consegue falar com o Major. E você então pergunta o que aconteceu com o Mastu e Senil. Mastu? Nossa, que novinho desgraçado desse cara também. Mastu e Senil. Então, ele fala pra você voltar pro mapa de início. Então vamos cortar de novo o vídeo e chegar no mapa correto. Voltando. Já estamos em 10 menos 12 em Astrobe novamente. Só que agora temos o NPC que não estava aqui. Então vamos perguntar sobre a invenção dele e ficar de fora. Porém, olha onde nós viemos parar. Sabe-se lá Deus. Entramos no portal, onde tem algumas criaturas de Chelorion. Então vou falar com um deles. Vamos aceitar o acordo. E olha só o que aconteceu também. Você entra numa batalha. Você é um Poach. Você só tem um de vida, mas você é vulnerável. Você tem 5 feitiços. Os 3 primeiros são invocar um gladiador feca, invocar um gladiador eca e invocar um gladiador cra. Cada uma dessas invocações tem 3 feitiços. O cra tem flecha de reculo, flecha envenenada e flecha mágica. Cada bicho que você tem que derrotar no mob tem 4.200 de vida. E o objetivo é não deixar o Bernabé morrer e matar todos os bichos. O eca tem caro coroa, movimento felino e sorte de eca flip. Eles não batem muito bem, eles batem bem mal na verdade. Mas beleza. O feca tem os seguintes feitiços. Muralha, cegueira e ataque natural. Eu já fui um pouco pra cima. Fui tentando bater enquanto ainda tinha distância dos bichos. A luta é até que fácil, mas tem que tomar cuidado. Porque a vida dos seus personagens é pouca e o Bernabé se for pra cima e os bichos colarem nele. Se ele morrer, você perde. Os outros dois feitiços do Poult é... O quarto que eu usei ali é a cura. Ela cura 10% da vida de uma invocação. Ou seja, não cura o Bernabé. Só pode curar ou o cra, ou o feca, ou o eca. E a outra magia do Poult é uma magia que bufa 100 de danos também nas invocações. Mas essa demora pra ser liberada e depois que ela é usada, ela só pode ser usada novamente após 4 turnos. Se eu não me engano, tá galera? Mas tenho quase certeza que é isso. Enfim. Aí fui mantendo a distância. Tentando focar em um bicho pra matar algum logo. Como vocês podem ver, os bichos não batem tão mal. Fui curando ali, mantendo a vida, enfim. O cra, pra mim, é o melhor. Dentre os três gladiadores que você invoca em campo, o cra é o mais forte. O eca também é bom, porque ele tem sorte. Você tem que deixar pra usar sorte na hora certa. Eu aconselho vocês a usarem sorte no Bernabé. Se alguma hora ele ficar, tipo, meio que no x1 contra algum bicho. Se ele ficar só um bicho em cima dele, vocês usam. Porque aí é quase certeza que no turno que o Bernabé vai tomar o dano em dobro. Você já tenha conseguido matar o bicho. E aí ele acabe não tomando o dano em dobro. Também é importante tentar juntar o seu time na hora de usar os escudos do feca. Padrão, né? Como qualquer jogo com o feca. E como vocês podem ver, o Bernabé bate muito bem, velho. Bate melhor que as três invocações. E é isso, ó. Essa é a magia de bufar danos. Ela também bufa danos em área, como vocês podem ver. Bufa dessa cruz de duas cédulas. Então, quando você ver que essa magia vai ser liberada também, tente juntar os seus personagens. Pra que você possa bufar mais de um. Eu não bati nesse bicho porque ele tava com pouca vida. Eu pensei que o veneno mataria. Mas aí eu só vi depois que o Bernabé ia jogar antes dele. Aí o Bernabé acabou gastando pé à toa ali no bicho que já ia morrer com o veneno. A inteligência artificial do jogo peca nessas horas, né? Eles podiam pensar em uma forma de rever isso. Seria interessante. Mas também não mudou quase nada na luta. Mudou 300 de dano que ele daria mais ali no outro bicho. Como vocês podem ver, ele bateu 740 no crítico, velho. É muito bom. Esse porquinho é muito apelão, velho. Na moral, esse porquinho é forte. O Krah, como eu já falei, é o segundo melhor. Depois do porquinho. Depois eu acho que o Ek é bom. Pelo fato dele ter a sorte. E por último, o feca. Também não menos importante. É aquele da escudos. E até que bate numa distância razoável. E tira a PA dos bichos. O que pode ser bom também. Como vocês viram, eu usei sorte no Bernabé nessa hora. Porque eu conseguiria matar o último bicho lá. O Rosinha ali. Que joga por último de todos. No turno que seria o dano dobrado. Como vocês podem ver, o Bernabé matou ele sozinho. E nem emporri risco. Porque o outro bicho lá de cima fugiu. Ele não foi pra cima. Eu pensei que ele ia pra cima. E por isso que eu usei a sorte no Bernabé. Mas vocês tem que tomar cuidado na hora de usar a sorte. Porque se os bichos ficarem vivos e próximos ao Bernabé. É morte. E se o Bernabé morre. Você falha a missão e tem que voltar. Tipo, essa parte toda de novo. Você tem que voltar à luta desde o começo. Aí eu fui administrando. Tentei deixar todos os personagens vivos. Usando bem o mapa. Correndo bem dos bichos. E deixando o Bernabé fazer o trabalho dele aí. Meio que sozinho. Ele bate muito bem. E basicamente a luta é bem simples. Desde que você não vá muito pra cima. E consiga proteger o seu porquinho. Ali eu fui pegar uma diagonalzinha. Tranquilo. Bati uma flecha mágica. Flecha envenenada. Me escondi. Eu pensei nessa hora que eles iam conseguir. Que esse bicho ia conseguir matar o Eka. Mas até que deu pra correr. O movimento felino. Uma delícia. Correu bastante. Aí é tranquilo. O Feka bateu na trave. Ficou com 100 de vida. Mas nessa hora já tava tudo meio que sob controle. Eu só fiquei com medo de onde colocar o Feka. Decidi colocar ali. Pra que o bicho rosa não matasse ele. Aí o bicho não matou. Ficou preso no Bernabé. E ficou tranquilo. E aí você pensa que tá muito tranquilo. E o Bernabé toma um baita de um dano do nada. Sabe lá de onde surgiu isso. Mas aí. Já tava mais suave pra conseguir matar esse bichão aí. Mesmo assim nessa hora eu tava com um pouco de receio. Eu pensei que eu poderia morrer. Porque o Bernabé tinha pouca vida. Eu não sabia se ia conseguir matar ali o bicho. Aí o Feka ficou sem alcance por um. E o Bernabé não ia atirar 1.400. Aí na hora eu falei. Ah, Zedou. Ele vai me matar. Mas aí a inteligência artificial dessa vez jogou ao meu favor. O bicho tentou esquivar do Bernabé e perdeu 5 PAs. Eu não sei se ele teria condições de matar. Eu não sei as magias desse bicho aí. Do 20... 20 e 10 atônito. Mas eu acho que ele não mataria. Sei lá. De qualquer forma ele não matou. Aí foi bem fácil. Só acabar com a luta mesmo. O Eka ainda deu um crítico e finaliza. Quando você acaba a luta você ganha esse... O Bernabé vai como item de missão pro seu inventário. E a sua missão é atualizada. Aí você tem que falar com... O viajante dimensional que tá fora da casa. Você fala com ele. Você conta como foi que você tava naquela dimensão que você foi parar com aqueles bichos. Dá adeus. Ele vai embora. A missão atualiza de novo. E você tem que falar dessa vez com o Masto... Masto... É... Essênio. Quando você fala com ele você aprende o emoticon dar risada. Barra rir. E já era. Só felicidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um tutorial bem simples. Mas dá um emoticon bem legal. Aí você ficar tirando sarro do seu amigo que perdeu o PVP. Do pessoal que perdeu pra você no Coliseu. Enfim. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seus comentários. Mostrem o vídeo pros amigos. Galera. Valeu. É nóis. Fui. Fui.